Vida e Morte do ator Fernando Almeida O jovem ator que saiu de casa para ir em uma festa e não voltou mais. Fernando Almeida Soares nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 21 de janeiro de 1974. Muito lembrado pelo público que acompanhava novelas e minisséries da Rede Globo nas décadas de 1980 e 1990. Fernando Almeida era de família humilde. Iniciou sua carreira em 1980, aos seis anos, na telenovela Olhai os Lírios do Campo. Teve destaque também Vivendo o Gibi, que era um menino amigo do protagonista então na época pardal, Tony Ramos. Fernando Almeida levava a sério a sua carreira de ator e nisso conseguiu muitos trabalhos na Rede Globo. E prosseguiu com êxito sua carreira artística. Participou de Vale Tudo, Lua Cheia de Amor e teve alguns papéis destaques em Sexapil, em 1993. Fernando Almeida fez seu último trabalho na telenovela A Padroeira, em 2001. Foi casado com a atriz Antônia Fontenelle e com ela teve um filho, Samuel. Antes do seu falecimento, ele não atravessava um dos melhores momentos na televisão. Então, planejava trabalhar na iluminação de espetáculos. Fernando Almeida perdeu sua vida tragicamente no Rio de Janeiro. Na madrugada do dia 4 do 4 de 2004, saiu para uma festa. E quando estava num ponto de ônibus no bairro de Realengo, foi abordado por dois bandidos em uma motocicleta, que dispararam dois tiros contra a cabeça do ator. Segundo testemunhas, horas antes, ele havia tido um desentendimento com alguns jovens nessa festa. O motivo foi uma garota. A família só soube de sua morte dois dias depois. Amigos do ator falavam que ele estava passando por dificuldades financeiras e passou um tempo escondido, sem falar com os amigos. Ele achava que todos os tinham esquecido. O crime ainda está sem solução. Seu filho Samuel tinha sete anos na época. O corpo de Fernando Almeida foi enterrado, sob muita comoção, no cemitério do Irajá, na capital flaminense. Essa foi mais uma história de vida. A história do grande ator Fernando Almeida.